O Jock Lindsay's Hangar Bar fica localizado em The Landing, em Disney Springs, entre o Paradiso 37 e o restaurante The Boat House. Conta com coquetéis exclusivos e aperitivos. Os fervorosos fãs dos filmes de Indiana Jones podem reconhecer Jock Lindsay como seu piloto habitual. Na sala principal, os visitantes se deparam com um amplo bar, decoração aeronáutica por todo o ambiente, além de pôsteres de viagem clássicos e cartas trocadas entre Jock, Indy e seus companheiros de aventura cobrindo as paredes. Muito obrigado! Obrigado.